Ah, mas esse caminhão é muito ruim de média Ah, não tem como fazer média com esse caminhão aqui Infelizmente a gente faz o que pode, mas o caminhão é ruim de média Isso é o que muito motorista acaba falando no dia a dia Mas coloque na cabeça que média é um negócio que envolve muitos fatores Um dos fatores principais que envolve média é cultura profissional Primeiramente você tem que querer fazer média Às vezes você está descontente na empresa ou descontente com o veículo Ou descontente na vida pessoal e acaba vindo para o lado profissional o teu descontentamento Lógico que não vai ter como você fazer média Porque você não está feliz, certo? Então primeiramente tem que ser feliz profissionalmente para conseguir fazer média Motor ocioso Quanto que gasta um caminhão com motor ocioso? Ele gasta em média de 2,8 litros a 3,5 litros por hora Então só deixar o caminhão aqui ligado Durante uma hora ele vai consumir 3 litros Ah, beleza, mas é só 3 litros não dá nada Ah, mas isso daí em uma hora eu nunca fico parado em uma hora Eu fico 10 minutos Beleza, mas aí a gente vai fazer a conta Da somatória desses minutos durante um mês Então você para 10 minutos agora, 20 minutos depois, 30 minutos depois E você faz isso daí somando durante um mês Dá em torno de 40, 60 horas Vezes a quantidade de litros que ele está gastando Você chega a gastar em torno de 100 litros aí com motor ocioso Ou seja, não rodou 1 metro e não puxou 1 kg de carga Mas o diesel saiu pelo escape, certo? Então o motor ocioso é um fator muito importante para a sua direção econômica Transcrição e Legendas Pedro Negri